Olá, meus irmãos, meus amigos. Esse vídeo é um vídeo diferente. Esse vídeo eu quero tratar de um assunto que me chamou a atenção através de uma pregação do pastor Cláudio Duarte. E essa pregação, ele fala de uma perseguição que a igreja pode vir a sofrer. E eu ouvindo essa pregação do pastor Cláudio, me chamou a atenção porque nós estamos realmente passando por um momento difícil. Mas isso não nos assusta porque a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela já nos informa sobre tudo isso. O Senhor Jesus já deixou na sua palavra que a igreja sempre foi perseguida. Em outros países afora estão matando o cristão, estão perseguindo. E no Brasil, um país democrático, um país onde o cristianismo tem a liberdade. Mas nós estamos vendo nesses últimos dias aí uma perseguição que está se aproximando da igreja. Já vemos alguns pastores aí que estão sendo presos por pregar a palavra. E hoje o pastor tem que cuidar do que fala, porque ele pode correr o risco de responder processos por falar a verdade, por falar a palavra de Deus. E eu quero que você veja, quem sabe você já viu essa pregação do pastor Cláudio, mas vou trazer aqui pelo menos uma parte da pregação para que você possa ver o que ele está falando aqui. Mas preste atenção. Hoje eu estive com o ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas. Eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande. A igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão fechar as portas da nossa igreja. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para crente meia boca. Você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados. O comunismo chegou de uma tal forma. Eu já falei isso aqui e hoje ouvi isso de novo. Estão me chamando, me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho. maior de miliciano digital. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já, já não tem mais grana a espécie. É tudo digital. Eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta. Eu já estou perdido. Isso aí, meus irmãos, é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade e é motivo até de nós nos alegrarmos, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Isso tudo nos mostra que o Senhor Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Veja bem, embora nós passem por uma perseguição, embora nós passem por um aperto, mas a grande tribulação, eu acredito que o Senhor Jesus vai tirar a sua igreja antes. Ele vai tirar a sua igreja antes e a igreja do Senhor Jesus não vai passar pela grande tribulação. Que Deus abençoe.